salve rapaziadinha sejam muito bem vindos ao primeiro vídeo aqui no canal para quem não me conhece eu sou Cristian Carvalho eu tô falando diretamente aqui de Barcelona para vocês e é o seguinte hoje eu tô iniciando o primeiro vídeo aqui no canal tô iniciando o canal né que é BR Eurofoot como vocês viram aí pela thumb do vídeo e é o seguinte meus queridos hoje eu vou dar início já o pontapé inicial aqui do canal com esse quadro maravilhoso mano que vocês estão vendo que é relacionado ao futebol notícias sobre jogadores transferências a saída de clubes enfim tanto profissional como a vida pessoal eu vou estar tentando trazer para vocês todas as notícias possíveis beleza esse quadro que já é amado por todo mundo por todo o Brasil aliás não né porque eu ainda nem inscrito tem tô começando o quadro agora mas enfim rapaziada espero que vocês gostem de coração antes de começar o vídeo já deixa o seu like se inscreve no canal que tá aqui embaixo para você que curte esse tipo de conteúdo para você que gosta de notícias né nessa fase que a gente tá vivendo aí dessa pandemia eu decidi trazer esse quadro bem bacana para vocês então vai ter com bastante frequência então roda a vinheta e vamos provê então vamos lá meus queridos para começar né vamos começar aqui com a primeira notícia essa notícia é quente rapaziada saiu do forno agora chegou para mim aqui hoje né lembrando que eu tô trazendo para vocês as fontes né daqui da Espanha e dos jornais europeus né então as notícias são quentes beleza lembrando que não é conversa minha e nem nada não não são boatos né eu tô falando direto da imprensa para vocês e a notícia rapaziada que saiu aqui quentinha para mim é o seguinte vou estar deixando aqui ó para vocês aqui do lado no card mano Cristiano Ronaldo voltará ao Real Madrid? Será mano? Quem é que curte o Cristiano? Papai Cris né então falado no Real Madrid mano todos vocês sabem né a grande maioria creio que o mundo todo sabe que Cristiano Ronaldo mano é uma referência de jogador mundial né conhecido por todo mundo não tem quem não ouviu falar dele né pra mim né pessoal opinião minha né que pra mim é um dos melhores jogadores do mundo se não o melhor né claro tem aí Messi Neymar que são os top 3 mundiais mas enfim Cristiano Ronaldo pra mim é uma referência de jogador que eu gosto muito e acompanho e mano a época dele no Real Madrid foi uma das melhores eras do time mano que já existiu depois dos galácticos enfim vem Cristiano Ronaldo foram quase 10 anos né no clube e foram vários títulos e tem muito rumor rapaziada de muita gente que quer que ele volte quer que ele venha de novo para o Real Madrid até porque para recuperar toda aquela aquela estrelato que o time tem né Real Madrid hoje um dos grandes clubes do mundo aí Cristiano Ronaldo pode voltar ao Real Madrid rapaziada meios italianos asseguram que o astro português não descarta a possibilidade rapaziada de regressar a equipe merengue né lembrando que ele foi passar uma temporada com a família depois dessa pandemia que a gente está vivendo né ele saiu da Itália né que é o time hoje em que ele joga que era Juventus e foi para Portugal passar com a família com a mãe enfim e os meios italianos rapaziada e próprio jornal italiano afirma que ele pode né voltar ao Real Madrid em momentos em que a Juventus não duvida sobre a sua saída não são notícias quentes né lembrando que o Real Madrid foi um dos melhores clubes em que ele já jogou né que ele viveu aí Liga dos Campeões foi o melhor do mundo né no Real Madrid então assim as notícias são boas e é isso que o jornal italiano a imprensa italiana fala né que a possibilidade de ele voltar ao clube é grande mano e rapaziada é o seguinte a próxima notícia para vocês também outra notícia que vem da Itália mano que é o jornal italiano né e aqui o técnico da Inter né de Milão da Itália continua falando segue falando sobre a contratação de Messi rapaziada para quem não sabe o contrato né do Messi com o Barcelona vence agora no meio do ano se eu não me engano se eu não estou falando nada errado aqui depois vocês me corrigem se eu estiver errado mas o contrato dele vence agora no meio do ano né e ainda não houve renovação não houve nenhum interesse dele pelo que eu sei de chegar até o clube né de renovar o contrato enfim então há várias especulações e os jornais italianos estão reforçando muito isso e o técnico falou que não descarta a possibilidade de contratar o Messi né que é um sonho dele tá falando aqui ó é o máximo mandatário da Inter segue sem esconder sua vontade quer ver a Leonel Messi vestindo a camisa né algum dia do clube e ele destaca né creio que não é um sonho proibido né um sonho distante em absoluto talvez nem sequer antes das dessa desgraça né digamos assim que é a que a gente tá vivendo hoje né rapaziada nessa pandemia Messi está na reta final do seu contrato com o Barcelona que eu falei pra vocês e sem dúvida seria um esforço tremendo do clube trazê-lo até aqui ou seja ele tá dando aí uma suposta né que investida né pra de fato trazer o Messi pra Inter né que é um sonho de vários outros clubes também europeus né e outros pelo mundo né sabendo que ele ainda não renovou mas enfim isso é algo que a gente vai ver ao decorrer né das próximas contratações aí mas seria uma boa hein mano pra mim o Messi é Barcelona mano né cara do Barcelona não tem outro outro clube né que ele que ele jogue pra mim ele é o cara do Barcelona mas enfim nunca se sabe né o futebol é muito é muito assim esse é o que apaixona a gente né o futebol ninguém sabe o que vai acontecer e agora indo pra Paris rapaziada pra Paris né vamos pra Paris mudar pra cidade Parisina agora uma notícia quente também que acabou de sair Mbappé e Mbappé e Neymar seguem no Paris Saint Germain né rapaziada houve muitos rumores aí e tal sobre a saída desses dois do Kylian Mbappé pro Real Madrid ou para o Barcelona houve muito rumor aqui em Barcelona também se fala muito disso né e a vinda de Neymar pra cá também pro Barcelona né então há muitos rumores aí das equipes dos clubes enfim em relação a isso mas o jornal L'Equipe né o jornal francês é bate e clava certeza que os dois seguem no clube né e tá falando aqui ó o meio francês é senhala a saída de ambas as estrelas do Paris Saint Germain impossível né com as crises atuais ou seja eles estão falando da crise que o mundo tá vivendo né nessa crise mundial e eles dizem aqui que é vivendo isso que estamos vivendo hoje é quase impossível as duas estrelas saírem dos seus respectivos clubes né que no caso é o Paris Saint Germain então através dessa crise que todo mundo tá vivendo e tal então é meio que impossível esses dois saírem né porque os clubes não teriam tanto dinheiro assim pra investir né o Diário L'Equipe meio francês né do PSG anuncia que Neymar e Mbappé ficarão em Paris até o próximo mercado de inverno ou seja né tem aí a temporada toda aí pra eles continuarem beleza é e seguimos rapaziada com a próxima notícia aqui seguimos né falando do Neymar mano continuamos falando do Neymar após né essa paralisação aí que a gente teve vocês devem estar sabendo obviamente que tudo parou os campeonatos italiano francês é espanhóis né que aqui na Espanha a La Liga Champions tudo foi cancelado não tá tendo mais jogo nenhum né por conta dessa dessa pandemia mas enfim Neymar tá no Brasil como todo mundo deve estar sabendo Neymar foi passar essa temporada aí no Brasil que o jornal francês tá dizendo aqui rapaziada o desejo de Neymar traz o confinamento que surpreenderá ao PSG ou seja o desejo que ele deve ter pronunciado em alguma rede social não sei eu não cheguei a ver essa informação né que através disso né depois de ele ter ido pro Brasil da ida dele pro Brasil ele pode ter mudado de ideia né então dizendo aqui que ele pode sair né do Paris Saint-Germain traz essa paralisação né rapaziada então aqui ó segundo as informações do Sport que é o jornal francês Neymar estaria planejando sua saída do Paris Saint-Germain no próximo verão que é a próxima janela de transferência agora então eles estão se referindo aqui ao quê? que a imprensa daqui local daqui de Barcelona e os meios também empresários e tal o clube em si né continua atacando e querendo trazer o Neymar pra cá né então as notícias são quentes rapaziada mano eu queria ver na moral eu particularmente queria ver o Neymar de volta aqui no Barça mano porque velho aqui ele formou o trio né com o Suárez e o Messi que foi mano pra mim um dos melhores trios de ataque que já teve e sem falar né rapaziada que o Neymar mano foi um ponto chave pro Barça né mano porque foram vários títulos foram Liga dos Campeões sem contar a pancada de campeonato espanhol que ele conquistou aqui e não foi a mesma coisa no Paris Saint-Germain não é a mesma coisa que a gente vê hoje né mano ele assim ao meu ver ele diminuiu bastante o ritmo o nível dele caiu muito após a ida dele ao Paris Saint-Germain ele amadureceu bastante agora né nos últimos anos aí mas assim não se compara ao nível que ele tinha aqui no Barcelona né sem contar que tem o Messi que tem toda a comissão os jogadores inclusive Messi e Suárez já foram né a imprensa aí em coletivas falaram que tem o desejo sim de ver ele de novo aqui no Barcelona mas enfim rapaziada eu também tenho essa vontade de vê-lo aqui de novo mano sem contar que seria um ápice de novo né pro Barcelona vamos pra próxima notícia rapaziada e a próxima notícia ainda vem né do Paris Saint-Germain que fala aqui do centrocampista Kurzawa ele fala aqui que traz os interesses do Sevilla e supostamente também do Barcelona em contratá-lo né ele abre as esperanças e talvez no próximo mercado de verão né na próxima janela de contratações possa haver o Kurzawa né o centrocampista francês né do time francês que é de Paris aqui na Espanha mano tem o interesse aí do Sevilla e do Barcelona pelo jogador então é as notícias que estão aparecendo aqui pra gente será que o Kurzawa mano vem parar no Barcelona? né ele tá falando aqui que houve a contratação do Lucas Junior Firpo se eu não me engano né que não foi o esperado pelo Barcelona né o Barcelona tá insatisfeito com a contratação desse jogador e queria trazer alguém pra reforçar então eles estão aqui procurando e seria uma das opções o centro campista Kurzawa do Paris Saint-Germain beleza? e rapaziada pra finalizar né pra vocês aí uma notícia não tão agradável assim né respeito a tudo isso que a gente tá vivendo que eu destaquei aqui diversas vezes no vídeo agora eles anunciaram luto né em Manchester City né pro clube e creio que por toda a cidade enfim eles decretaram luto pelo seguinte motivo rapaziada a mãe né do Pepe Guardiola que é o atual técnico do Manchester City né ela veio a falecer hoje né a notícia chegou hoje que é na hoje é no que dia? segunda? segunda-feira né a notícia chegou hoje não sei se esse vídeo tá saindo hoje na segunda ou na terça pra vocês mas a notícia é de segunda-feira que a mãe do atual técnico do Manchester City que é o Pepe Guardiola de 82 anos ela veio a falecer né com essa enfermidade então é uma notícia bem triste aí que a cidade né entra em luto o time entra em luto essas é as notícias que eu trouxe pra vocês hoje relacionadas ao mundo do futebol e se inscreve no canal beleza rapaziada? já deixa o seu gostei se você curtiu esse vídeo se você gostou dessa proposta se você tá chegando por acaso no vídeo já se inscreve aqui embaixo não custa nada é bem rapidinho vamos fortalecer beleza? e eu vou tá trazendo diversos conteúdos pra vocês rapaziada obviamente vou aproveitar o máximo pra atualizar vocês todos os dias né durante esse período mas assim que acabe isso eu vou trazer também desafios de futebol e enfim muita coisa bacana pra vocês então se inscreve no canal deixa o seu gostei e tamo junto rapaziada até o próximo vídeo hein falou